Gente, vocês não tem noção, o Alex trouxe a gente no manicômio e abandona a rua. O manicômio tá... O bagulho, que loucura, velho. Eu tô sentindo uma energia ruim. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Como é que faz, gente? Ah não, gente, pera. Já começou assim, gente? Ah não, gente, pera. Mas já começou aqui. A gente não vai falar com alguém? É só entrar? Ah não, amor, não quero. Vai lá, Eduardo, vai lá você. Eu não. Vai lá, Eduardo. Eu não. Tá com medo? Olha ali naquela janelinha. Deixa eu falar, deixa eu ver aqui. Gente do céu, que experiência foi essa? Não. Fala sério, amor. Top, né, velho? Dudu, o que você achou? Dá medo. Ficou com medo? Óbvio. Mas você gostou? Gostei. Gente, é muito legal. O Alex gravou algumas coisas também pro Instagram dele. A gente não pode gravar lá dentro, porque senão perde a graça, né? E também não dá pra gravar lá dentro. É tipo, impossível. É porque se você gravar, você... Se você gravar, você sobrevive, gente. É surreal. Mas tem que tomar cuidado. Se você tem algum problema no coração, alguma coisa assim, não dá pra ir, não. A menina passou mal, que ela ficou palpitando. E eu também, gente, depois que acabou o negócio, juro pra vocês, eu fiquei com meu coração muito acelerado, tremendo. Sabe a adrenalina no corpo ainda? Mas é legal. É muito legal, experiência doida. Nossa, amei. Jesus. Não pode filmar mais não agora. Sério? Não, eu quero filmar. Ah, meu Deus, eu não tô vendo moça. Gente, eu tava vendo aqui, quando eu indiquei pra vocês, pra fazerem o cartão de crédito da Will, muita gente já teve contas aprovadas, limites legais. Eu achei um cartão de crédito assim, muito bom. E eu vou deixar aqui o link pra quem quiser também pedir o seu cartão, fazer o seu cadastro lá, solicitar tudo certinho. O meu cartão não tem anuidade, cartão de crédito, de débito, enfim. E eles liberam um limite muito legal. Gente, demos uma passadinha aqui na loja da Beliça. Encontrei essa melisinha aqui na promoção. Só tem R$26,00. Olha que linda! E eu gostei que são as cores do uniforme da escola. É bom, mais confortávelzinho. Um dia mais calor, que não quiser ir de tênis. E eu tô vendo esse tênisinho também pra ela. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Esse aqui tá R$129,00. Ai, eu amei. Acho que eu vou levar pra ela. Fiz o meu treino de hoje. Vem tomar um café da manhã numa padaria. Configurar o seu robozinho pra fazer as vendas pra você. Aprender tudo sobre o marketing digital e começar a ganhar dinheiro de verdade. Então clica aqui nesse link porque eu consegui algumas vagas.